Olá flautista tudo bem com você Otávio Góis por aqui e hoje eu tô aqui para falar sobre embocadura é isso aí mais que isso eu vou te falar como você pode conquistar como você pode ter uma embocadura definitivamente relaxada mais que isso nesse vídeo eu vou te mostrar um exercício muito especial um primeiro passo na verdade para você conseguir é definitivamente relaxar a sua embocadura e conquistar aí um som realmente limpo e afinado na flauta transversal mas antes disso vamos lá vamos lembrar um pouquinho é o que é a embocadura na verdade então olha só embocadura na verdade ela é uma forma um formato que a gente faz aqui com os lábios e toda a musculatura em volta aos lábios para poder tocar esse instrumento aqui ou seja é como se você fosse fazer é um bolo olha só você vai fazer um bolo quadrado que que você precisa um retangular né ou um bolo redondo você precisa do que de uma forma redonda uma forma quadrada uma forma retangular e mesma coisa os instrumentos de sopro né todos os instrumentos de sopro para que você possa emitir e produzir o som com qualidade a gente precisa criar uma forma aqui com os lábios e em volta toda essa musculatura é em volta aos lábios então isso na verdade é embocadura um jeito simples de você entender a embocadura é usar esse exemplo que eu falei aí pensando como uma forma um formato que a gente tem que fazer aqui com os lábios e toda essa musculatura em volta dele e olha só existe três tipos básicos de embocadura o primeiro tipo que é um dos mais conhecidos que eu vou falar aqui para você isso só para você entender um pouquinho mais de embocadura e saber o porquê que é legal fazer essa embocadura relaxada que eu comecei tocando aqui no começo do vídeo já vamos chegar lá já mas olha só o tipo mais comum de embocadura é aquela famosa embocadura risadinha ou sorriso forçado que uma embocadura na verdade tensa esticada e apertada que essa aqui olha só e além de ficar tudo apertado tenso e esticado que acontece se percebeu que o som ele fica sujo ele fica exprimido e apertado então isso não é uma coisa é uma coisa que na verdade que não é legal dessa embocadura essa embocadura apertada tensa e esticar então essa embocadura na verdade mais comum porque todo mundo que começa a grande maioria dos estudantes que começam a aprender falta transversal sozinhos acabam que fazendo essa embocadura porque é como eu sempre falo se você pegar uma garrafa né mas quem já não fez aquela brincadeira de soprar numa garrafa e foi soprar aqui a primeira coisa que você vai fazer isso aqui é esticar porque a gente tem uma idéia aqui na cabeça da gente que soprar direcionar o ar para baixo é esticar os lábios então por isso que acaba acontecendo essa embocadura esticada e apertada de uma maneira mais frequente entre os estudantes de flauta e olha só essa embocadura que ela pode até ser um pouquinho mais fácil no começo quando você está aprendendo mas depois ela vai trazer muitas dificuldades para você um segundo tipo de embocadura que eu vou falar aqui pra você que não é tão usado mas é uma embocadura que se faz também que a famosa bico ou beijinho que a gente fala que é o formato de um beijo ou de um bico que eu chegar mais perto da câmera olha só que é isso aqui ó então vou tocar para você ver com esse som aqui o que acontece com essa embocadura ela é uma embocadura que limpa normalmente um pouquinho mais o som mas o que acontece o fato de você você projetar muitos lábios à frente você fica com o orifício da saída do ar muito pequenininho então se você quer tocar um pouquinho mais forte como eu tentei tocar nessa última nota no do grave é o som acaba ficando disperso exprimido e acaba não saindo realmente e outra coisa essa embocadura quando você faz o bico você de certa forma está enrugando os lábios aqui ó e isso faz com que também gere uma certa tensão na sua embocadura e aí você vai falar assim ah legal tá já entendi embocadura esticada bico talvez eu esteja fazendo uma delas e essa tal relaxada que você tanto fala é aproveitando aqui para falar no vídeo aqui no é no canal do youtube tem muito vídeo sobre embocadura é só você digitar embocadura barra otávio boys que você vai cair direto nesses vídeos mas eu tô fazendo esse vídeo aqui em especial porque eu tô falando um pouquinho mais da embocadura relaxada e vou passar um exercício legal para você aqui também então olha só a embocadura relaxada ela é uma embocadura que te traz muito mais liberdade para tocar muito mais qualidade de som ou seja você vai ter muito mais chance de fazer um som limpo e afinado com uma embocadura relaxada ao invés dessas duas embocaduras que eu mostrei então eu vou tocar aqui para você com uma embocadura relaxada só para você sentir o som olha só e aí e aí e você vê que a embocadura está super relaxada sem apertar e sem intencionar isso tudo porque agora vamos explicar tecnicamente porque que essa embocadura relaxada faz com que o som se não fique com essa qualidade um som mais limpo mais afinado isso tudo acontece porque com essa embocadura eu fico com o lábio superior o lado superior de uma forma relaxada e à frente um pouquinho do lado inferior então eu ao invés de ter isso aqui eu tenho esse movimento aqui o lado relaxado superior sem tensionar e ele vai ficar um pouquinho à frente né do lado inferior e de certa forma o que vai acontecer ele vai comandar essa saída do ar e ele vai direcionar o ar mais para dentro do instrumento então olha só vou tocar uma nota aqui com a embocadura esticada e depois vou relaxar você vai ver a diferença olha aqui na embocadura e ouve o som também vê o que acontece deu pra perceber vou fazer de novo parece até que eu coloquei mais a não foi na verdade eu relaxei a embocadura e direcionei o ar para dentro do instrumento tá e olha só então agora para a gente finalizar esse vídeo eu vou passar um exercício simples e muito legal que se você começar a fazer aqui no bocal você já vai ter já colocar minha foto você já vai ter já um início um primeiro passo para você fazer essa embocadura relaxada então olha só só lembrando aqui pra te falar é esse é o primeiro exercício de uma série de técnicas que eu criei até tem um módulo completo no meu curso online só de sonoridade embocadura são sete módulos lá no curso até se você quiser conhecer esse curso online que é o curso mais completo de flauta transversal do brasil um curso online onde eu tenho sete módulos com sete habilidades essenciais que você também pode desenvolver se você quiser conhecer um pouco mais desse curso é só clicar aqui na descrição desse vídeo tem um link tá que você clica lá aprenda flauta online curso de flauta e você conhece um pouquinho mais sobre esse curso vamos lá então para o nosso primeiro exercício aqui um exercício básico super importante de embocadura o que você vai fazer você vai colocar a flauta aqui alinhar a flauta aqui e você vai abrir a boca sem mexer o queixo sem mexer aqui tá toda essa parte aqui da mandíbula então vou fazer com o dedo aqui para você vai fazer esse movimento aqui e descer devagarzinho e quando você descer você desce soprando se não sair em som nenhum não tem problema no começo no começo é assim é só um exercício para que você aprenda a comandar o direcionamento do ar de cima para baixo então olha só ao invés de fazer isso aqui você vai fazer esse movimento aqui relaxado fazer mais uma vez e desce soprando ao abrir a boca você já respira o importante é não esticar e não tensionar comece com esse exercício uma duas semanas você já começa a sentir uma diferença na sonoridade e na embocadura beleza então se você gostou desse vídeo deixa um like dá um joinha se inscreve no canal e não se esquece também se você quiser conhecer o curso online de flauta transversal mais completo do brasil clica aqui no link da descrição é isso aí valeu e até mais